Olá meninas, hoje eu vou falar para vocês de um lançamento, mas antes do lançamento falar, vou deixar vocês curiosas para mostrar, vou mostrar no final. Mas o que eu quero explicar para vocês, nós envelhecemos por todo o corpo, não é só no rosto, é na orelha, nos lábios, no pescoço e nós sabemos que todo mundo usa vários cremes anti-aging no rosto, mas nós esquecemos de um produto anti-aging para os lábios, por quê? Nós perdemos colágeno, perdemos elastina e perdemos ácido hialurônico. Aí o que acontece? Muitas mulheres vão fazer o preenchimento labial, mas o preenchimento labial, ele não trabalha o lado de fora, ele trabalha o lado de dentro, então você preenche o lábio, mas os lábios continuam com rugas verticais, os lábios continuam ressecados e sem viço. Pensando nisso, eu lembrei do retinol, que é um derivado da vitamina A, que é o ácido retinóico também. Ele se transforma, na verdade, quando você aplica o retinol sobre a pele ou alguma parte do seu corpo, ele se converte, uma pequena parte dele se converte em ácido retinóico e esse ácido retinóico, ele é o melhor rejuvenescedor que existe. Outro dia eu estava assistindo um vídeo do Dr. Ray e ele estava falando do melhor rejuvenescedor que existia, e aí eu fiquei curiosa, eu fiquei assistindo e era para falar do retinol. O que o retinol faz? Por que até o Dr. Ray fala do retinol? Porque ele estimula o fibroblasto, que é a célula preciosa que nós temos, ele estimula o fibroblasto a fazer colágeno, elastina e ácido hialurônico. O que vai acontecer? A boca vai ficar gigante? Não. A boca vai ficar inchada? Não. Mas a boca vai ficar bonita. A gente vai perder menos volume, a gente vai ter menos vincos, a gente vai trabalhar o rejuvenescimento, porque quando nós envelhecemos, nós temos aqueles vincos, aquelas macas de rugas verticais. Ele vai trabalhar o rejuvenescimento de fora para dentro. E o produto é esse produto aqui, ele é azul, parece um gloss. Na verdade, vai ter gente que vai falar que é um gloss, mas ele é um tratamento. Quando aplicado sobre a pele, gente, ele fica cor de rosinha, dando um tom de lábios saudáveis, né? Vou mostrar para vocês aqui como ele funciona. Ele vai ficar cor de rosa e ele é ótimo, por quê? Você aplica de uma a duas vezes por dia, você pode aplicar antes de você dormir ou pela manhã também. E ele vai, com o passar do tempo, rejuvenescendo. Quanto tempo demora para você ver uma diferença substancial? De um a dois meses. É o que precisa para você ver uma diferença substancial. Caso vocês queiram saber mais, está aqui o telefone, está aqui o site e no canal vizinho eu respondo rapidinho para vocês. Caso vocês tenham gostado, curtam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho